Olá, tudo bem? Galvão fala sobre a final incrível que tivemos hoje. Muito emocionante, fique conosco e veja o vídeo após a vinheta. Mas, um grande jogo. É claro que eu queria a seleção brasileira, lutando pelo Hexa. Mas foi uma das mais fantásticas finais de Copa do meu... Fiz 10. Na história do futebol. A forma como a Argentina jogou contra a Croácia, como lutou, como brigou por causa da palma de chão. A França não existiu no primeiro tempo. Depois vem a França, vai buscar o 2x2. E quando parecia que a Argentina estava perdida, a Argentina vai lá e Messi faz mais um. 3x2, prorrogação. A França ainda vai buscar o empate. O Mbappé fez três gols, o Messi fez dois. Eles fizeram mais um de pênalti. Cada um um. São as duas feras do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. E o goleiro argentino só teve pênalti porque ele defendeu aquela bola no último lance. Um milagre. E depois vem nos pênaltis, os argentinos foram perfeitos nos pênaltis. E conquistaram o título. Olha... Com justiça. Porque se a Argentina perdeu da Arábia Saudita, na fase de grupos, a França perdeu da Tunísia. Vieram crescendo. O melhor jogo da Copa tinha sido França e Inglaterra. Agora foi essa final. A Argentina foi crescendo, crescendo, crescendo. Mereceu esse título. E eram quatro vitórias seguidas da Europa. Porque até 2002, a América do Sul estava na frente da Europa. Com nove títulos contra oito. Três países da América do Sul contra oito. A Europa inteira. E aí vem quatro títulos seguidos. Seria o quinto. A Argentina mereceu. E eu ganhei um ganho de jogo de despedida. E pra quem passou a vida inteira brincando com a Argentina. Porque adoro a Argentina. Amo Argentina. Brincando e ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor. E aí, o que você achou? Comente. Quero saber o que achou. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais. E aí